Música Entra na roda de samba meu bem Que logo mais eu te dou cafuné Mostra o molejo da vila vintém Faz o gingado na ponta do pé Lança um olhar de pecado Hoje eu vou me acabar No samba Então abre a roda pro meu bem sambar Abre a roda que hoje tem samba Abre a roda que hoje tem samba Amor, tem samba De amor, vem samba Abre a roda que hoje tem samba Abre a roda que hoje tem samba Amor, tem samba De amor, vem samba Entra na roda de samba Mulher, faz o gingado gostoso Pra mim, que eu prometo te dar Meu axé, a nossa vida será Um jardim, só minha rosa encantada Tem o dom de perfumar No samba Então abre a roda pro meu bem sambar Abre a roda que hoje tem samba Abre a roda que hoje tem samba Amor, tem samba De amor, vem samba Abre a roda que hoje tem samba Abre a roda que hoje tem samba Amor, tem samba De amor, vem samba A minha vida anda triste Tô brigado com meu bem Mas eu tenho um palpite Que vai ficar tudo bem Hoje é domingo de sol É dia de namorar Tem samba Bate na palma da mão Vambora Abre a roda que hoje tem samba Abre a roda que hoje tem samba Amor, tem samba De amor, vem samba Abre a roda que hoje tem samba Abre a roda que hoje tem samba Amor, tem samba De amor, vem samba Se liga aí, se liga aí Bambambá Bambambá, bambambá Bambambá, bambambá Bambambá, bambambá Bambambá, bambambá Bambambá, bambambá Dona Maria, Dona Maria Tá com bronca da vizinha E manda ela pra tudo quanto é lugar Mas a vizinha, osso duro de voer Chama a Maria de Maria Vai com as outras Dona Maria começou a imaginar Num apelido que não fosse popular Mas a vizinha Encha a cara de pitú Quando ela faz Quero ouvir É o maior sururu Bambambá, bambambá Pega ela, peru 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 Dona Maria Dona Maria Tá com bronca da vizinha E manda ela pra tudo quanto é lugar Mas a vizinha Osso duro de voer Chama a Maria de Maria Vai com as outras Dona Maria Começou a imaginar Num apelido que não fosse popular Mas a vizinha Encha a cara de pitú Se liga aí, ó Quando ela passa É o maior sururu Parará, parará Pega ela, peru 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 Legenda Adriana Zanotto